Dia 22 de outubro em Caxias do Sul, teremos os melhores atletas da arte da trocação lutando para dar show ao público. Com disputas de cinturão em jogo, estrutura de alto nível para comportar a maior quantidade de fãs do esporte, o Striking, modalidade de luta em pé que mais cresce no mundo, chega diretamente com a sua segunda edição, prometendo ser ainda mais eletrizante que a primeira. Não percam este grande evento, FRMK Passaporte para o Mundo. Fala galera, atenção, se você está vendo este vídeo no Facebook, vai no YouTube, procura o canal CFX Sports e te inscreve nele, canal com centenas de vídeos com várias categorias de conteúdo exclusivo, não tem como não gostar. E se você estiver vendo este vídeo já no YouTube, abre o Facebook, procura a fanpage CFX Produtor Esportes, curte a página e assista o nosso conteúdo especial do Facebook. Tá feito? Então bora para o vídeo. Música 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 Música